Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, se você gosta da minha série e quer que ela continue, galerinha, deixa o seu like aqui embaixo, porque é muito importante mesmo, sério, se você não deixa o like, galera, a série automaticamente vai acabando, então, meu, deixa o seu like aqui no vídeo, porque é muito importante, muito importante mesmo, beleza? E, bom, se você quer que o meu filho também tenha uma série, deixa o seu like aí embaixo, que esse vídeo aqui bateu o recorde de likes, galerinha, a série dele vai sair, mano, muito em breve, muito menos em breve do que vocês imaginam, então, eu, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pra dois amigos seus, porque é muito importante, beleza, galerinha? Agora, fiquem com um vídeo que tá bastante legal, fui! Ai, eu achei que eu já tomei o ar que eu precisava ter tomado, eu vou voltar lá pra casa e ver como tá as coisas, meu Deus do céu, quanta coisa em uma tarde só, ai, meu Deus do céu! Então, pivô, é isso mesmo que vai acontecer, o mal muito grande vai vir até a gente! Ah, mas, acho que é melhor deixar isso só entre nós, né? Ah, você não quer contar pro meu pai? Não, deixa quieto! O que vocês querem deixar quieto? Ah, a gente tá falando sobre, 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 a gente vai comprar o Lame pra você, não, nada, a gente vai comprar um Lame gostoso pra você, pra comemorar o nascimento dele Ai, vovô, você sabe que eu te conheço muito bem, né? Hum, você sabe que eu sei como você tá mentindo, né? Hum, e você sabe que eu consigo sentir suas emoções, né? Ai, que droga! O que que vocês estavam conversando que vocês não querem contar pra mim? Ai, que droga, droga, droga! Fala você! Eu vou... O quê? Fala você! Eu falar? É! Você que falou pra mentir? É sua culpa, você que tava falando sobre isso! Ah, é minha culpa! É! É minha culpa mesmo! Ai, 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 não, 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 não! Filho, para, filho, para, filho, para! Ah, 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 ah! Nossa! O que que é isso? Fala logo, bivô! Tá bom... O que que é bivô? É bisavô! Ai, meu Deus! Quem que inventou isso? Eu! Ai, você nunca tem os melhores nomes pras coisas, né? Olha, Saruto. Tá, agora é coisa séria, então. Vem aqui comigo, então. Vem aqui. O que aconteceu? Ele disse que um mal que você já sabe, que nasceu no mundo, quando ele nasceu também. Ele falou isso. Já é certeza que esse mal nasceu também? Bom, eu não sei. Mas ele disse que nasceu. Ele disse que é um mal supremo. Tá, eu já sabia mais ou menos disso. Só que... O que? Você não me contou nada. Eu não sabia não, vovô. Você acha que eu ia saber uma coisa dessas? Saruto, Uzumaki e Uchiha. O que foi? Você não me conta as coisas, eu não vou ficar bravo. Você vai ficar bravo com meu pai? Eu não posso falar nada pra esse moleque. Pai, o que é isso? Ai, vovô, você não pode me contragar na frente dele. Ai, cara, eu tô tonto, por quê? Para, para, cara. Caruto, para, para, para. Ah, tá bom, papai. Eu obedeço só a você. Vovô, a gente tem que educar mais ele. Senão ele vai se tornar uma ameaça pra gente, vovô. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok. Ai, meu Deus do céu. Tá, a gente vai ter que meio que estudar esse mal, vovô. Se ele realmente é forte. O que ele falou mais pra você? É muito forte, ele falou? Ele falou que é poderosíssima as coisas. Mais que ele? Poder. É, eu acho que sim. Ai, meu Deus do céu. Você já percebeu, vovô? Toda vez que a gente acaba com o mal, surge um inimigo mais forte contra a gente? Então. Foi assim com o Kawaki, Momoshiki, com o Hagoki, o Ikoga. Todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas a gente sempre deu um jeito e agora a gente vai dar um jeito também, vovô. Mas eu tenho que te falar uma coisa. O quê? Vira aqui pra mim. Virar pra você? É. Por quê? O que você quer falar? Bom, digamos... Por que você tá com esse óculos? Calma, é que tá dando meio dor na visão ainda. Digamos que eu acho que eu vou me mudar em breve, vovô. Você se mudar? Por quê? Ah, agora é eu, a Mi e o Caruto, né? Não tem por que eu ficar aqui na casa ou, sei lá, fazer uma reforma aqui nessa casa. Ah, você tá falando em se mudar mesmo? Tipo, pra sempre? Você não queria que eu me mudasse, né? Não, não, não. Você pode se mudar. Vai ficar com saudade do seu netinho? Vou. Tá, então vamos reformar a casa. O que você acha? Pode ser que... Ó, eu deixo você se mudar. Ah. Mas... Mas... Eu tenho que ir junto. Ai, meu Deus do céu. Tá, vovô, você pode ir junto. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá bom. Esses avós que não conseguem ficar longe dos seus netos. Ai, meu Deus do céu, viu? Peraí, vovô. Que presença. Que que é isso? Essa presença, eu já senti isso antes. Eu já senti essa presença antes. Que que é isso? Que... Não pode ser... Essa presença. Onde é que tá? Eu tô sentindo também a esmagadora. É do Hagoki. É você, é você, Karuto. Não. Ah, ah, ah. Eu vou pegar e eu... Oh, vocês estão aí. Sai de perto da minha mãe. Ah, que presença é essa? Ai, meu Deus. Selar, selar, selamento. Selamento agora. O que você fez? Os símbolos na mão dele. Os símbolos na mão dele. Os símbolos na mão dele são... São do... São selamento divino. Alguma coisa do tipo. Bem fortes. O que você fez com o meu filho, Hagoki? O que você fez com o meu filho? Você tá vendo que eu não sou mais o Hagoki, né? Você... Você tá usando os poderes. Você é a fusão deles. E Koga está junto comigo também. Seu maldito, seu maldito. Você devolve o meu filho agora. Devolve ele agora. Devolve ele agora. Senão eu vou acabar com você. Vem aqui pra fora. Eu vou acabar com você. Devolve o meu filho. Você vai acabar comigo? Eu estou bem mais forte também. Você tá mais forte? Você acha realmente que você tá mais forte... Do que eu? Eu sou maldito de fogo. Boa, vovô. Boa, vovô. Você prende... Ah, você não prendeu. Você tá mais resistente? Como isso? Oi, Fênix. Eu tô... Eu tô sem chacra. Já, vovô? Eu tô sem chacra. Eu sei... Eu não sei o que aconteceu. Isso é culpa minha, eu acho. O que você tá fazendo com o meu avô? Você? O que você tá... Eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada. Cadê você? Cadê você? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos lutar, Saruto. Vamos? Ah, seu maldito. Como você ousa fazer essas coisas. Devolve o meu filho. Devolve o meu filho agora. Devolve. Você tá muito forte nessa técnica também, hein? Você tá muito forte. É porque você ainda não viu a minha força aqui. É porque você ainda não viu... Eu vou chamar o meu chacra também, Shidori. Eu sei, tá vendo. Shidori. Me devolve o meu filho. O que você quer fazer com ele? O que você quer com ele? É uma criança que acabou de nascer. Oh, seria muito bom ter essa criança das mãos. A criança da profecia. Tira a mão dele. Você não vai ter o meu filho. Seu maldito. Seu maldito. Me devolve ele agora. Me devolve ele agora. Eu não vou devolver nunca mais ele. Me devolve o meu filho. Nunca mais ele. Nunca mais ele. Me devolve. Me devolve. Adeus. Adeus, Saruto. Adeus. Me devolve. Não, não, não. Me devolve. Me devolve o meu filho. Me devolve o meu filho. Me devolve o meu filho. Adeus. Saruto. Que droga, que droga, que droga, que droga, que droga, que droga Vem aqui rápido O que? Vem aqui rápido O que vovô? Isso é pior do que imaginava Aquilo lá são selos pra selar qualquer pessoa, entendeu? Então, quer dizer que o poder do Saruto tá selado Isso quer dizer que ele não consegue fazer nada daquele selamento? Nada, nada Eu tenho medo que ele use pra absorção de energia aquilo Meu Deus O meu filho acaba de nascer e eu consigo perder o meu filho em menos de um dia Calma, calma, calma Ele tem um poder inimaginável também Mas o seu filho não poderia fazer nada, ele é só um bebê Meu chacarito tá fervendo Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu vou acabar com esse cara Eu vou acabar com esse cara Saruto, Saruto, tenha calma, Saruto, tenha calma Eu sei, isso é um momento difícil, mas a gente vai atrás, entendeu? Se ele encostar um dedo no meu filho, eu vou acabar com ele Não explode, não explode Eu vou acabar com ele Eu preciso acabar com ele, vovô A gente tem que ir atrás dele agora Eu não sei onde ele fica, mas a gente tem que ir atrás dele A gente consegue sentir a presença dele Vamos atrás dele agora Tá, vem comigo então Vamo lá Eu tô sem cabeça, vovô Eu não vou conseguir pensar em nenhum plano Por favor, pensa em alguma coisa Eu vou pensar, eu vou pensar, ok? Tá, então vamo indo Vamo indo Vamo indo A minha mãe vai me matar Se a minha souber que eu perdi o nosso filho E um dia ela vai acabar comigo, vovô Não, não pensa isso Vamo logo, vai Ela sabe que se ela não soubesse que você vive cheio de inimigos em volta Ela não casaria com você Então ela tem que entender isso Tá, vamo atrás dele que eu preciso trazer meu filho de volta